Fala galera, beleza? Hoje tem unboxing do iPhone 15 Pro Max, tá aqui em mãos, olha só, tirei ele da caixa, ele já tá aqui na mão e todo pro rolê, era pra rolar lá na frente da Apple Store, ia ser lindão, mas o tempo ficou feio, começou a chover vim aqui pra esse ambiente interno aqui, onde a gente tá trazendo pra vocês esse unboxing, as primeiras impressões vocês já tão vendo eu tirando ele aí da caixa, a caixa que é minúscula, afinal nos Estados Unidos ainda vem só o iPhone 15 Pro Max o cabo USB-C agora, não tem mais o cabo Lightning e você tem USB-C 2.0, não é o 3.0 não, então se você quiser o máximo de transferência que o iPhone tem a te entregar, você vai precisar de um cabo extra, primeiro ponto negativo, mas tem muita coisa legal aqui nesse telefone, como vocês tão vendo a caixa é bem compacta e facilita no transporte, obviamente um ponto bom pra Apple nem tanto pra gente, no Brasil ele vem com carregador, aí agradecendo ao nosso amigo Procon por multar a Apple e mostrar quem manda nessa jossa muito obrigado, muito obrigado temos no Brasil com carregador um iPhone mais completo, aqui ainda sem o carregador e lembrando que essa cobertura do lançamento do iPhone 15 é uma parceria com a US Closer os caras tem redirecionamento de qualquer produto pro Brasil, qualquer produto legal né galera e eles conseguem enviar com agilidade, eles estão em Orlando, tem 10 anos de mercado completados agora com frete muito rápido e muito interessante, vou deixar o link aqui na descrição e eles que ajudaram a gente a viabilizar essa cobertura, então já fica aqui o meu agradecimento à empresa mas vamos lá, a caixa não mudou muita coisa, mas dentro dele o iPhone tá um pouco diferente diria que ele mudou muito sem mudar quase nada, isso porque o material aqui dele é o titânio vocês estão vendo esse acabamento aqui, é o natural titânio, é uma cor bem bonita e ele tá bem leve o iPhone 14 Pro Max foi o iPhone mais pesado da história e esse cara chegou mais resistente e mais leve justamente devido à adoção desse material que ele é bem interessante então a cor que eu escolhi foi essa, mas também tem branco, tem azul escuro e tem preto são quatro cores disponíveis e não é só o material da construção dele que mudou as bordas também continuam mais retangulares, continuam mais quadradas como vocês estão vendo aqui mas elas tem um leve arredondado aqui embaixo e na parte da tela também a gente sente aqui então dá um acabamento diferente, mas é nos detalhes, não é nem um ó, que mudança que o iPhone teve então isso foi a primeira mudança, a segunda tá aqui no módulo de câmeras, olha só esse módulo ele parece mais fundido com o corpo de titânio, ficou mais agradável olhar pra ele assim então vocês conseguem ver que realmente tá muito melhor inserido a Apple trabalhou bem aqui em fazer esse módulo ficar muito mais inserido ao contexto aqui do corpo e isso eu gostei a borda também, aço escovado, minto, titânio escovado aqui do lado que dá um acabamento legal, mas marca bem o dedo aqui então conforme a gente vai tocando marca dedo e tem gente falando até que risca e enfim, eu não acho que alguém vá acabar usando sem isso aqui né, sem uma capinha então eu já comprei essa aqui, que se eu não me engano é Fine Woven o nome que é essa capinha aqui toda ecologicamente correta, fica muito bonito nele então eu vou botar aqui pra vocês verem como é que fica gostei da forma como ele fica, dá um tom sob tom essa aqui é a cor Evergreen, que é uma das cores disponíveis e eu optei por ela, até porque eu peguei essa bateria aqui ó, da Anker que é bem interessante, então ela tem MagSafe, coloca aqui atrás olha como ficou bonito o conjunto, MagSafe aqui com a bateria de 5.000 mAh da Anker com a capinha Evergreen, enfim, esse é o kit que eu montei aqui pra produzir conteúdo porque assim eu tenho bateria sempre vou tirar ela aqui porque aqui eu não tô fazendo análise da capinha mas sim do novo iPhone e continuando pelo design, óbvio que a gente não pode deixar de falar do USB-C que tá aqui embaixo já falei E3.0 aqui, que entrega até 20 gigabits por segundo mas não com o cabo que tem na caixa então você vai precisar de um cabo à parte, pode ser daí o Green, pode ser de outra marca pra usar com ele a Apple nunca faria isso por si própria, mas a União Europeia obrigou, eles trocaram e agora estão até dizendo que tá melhor já até mudaram do AirPods, então o AirPods também já tem à venda com o USB-C realmente é importante, é uma coisa que já tem no Android, sei lá, desde 2015 e finalmente chegou aqui no iPhone outra novidade é que do lado, olha só esse botão aqui é o botão de ação não sei se vocês conseguem ver aqui, mas eu tenho o take mostrando esse botão de ação aqui, ele traz várias possibilidades eu vou apertar e segurar, olha o que eu configurei abrir a câmera então já tá aqui, vocês estão me vendo agora no iPhone vendo pela câmera que tá configurado pelo botão de acesso rápido então clicou ali, ele já sai fazendo clicou de novo, já sai gravando vou fechar aqui, olha só, apertei de novo aqui do lado abriu a câmera são várias possibilidades, desde usar o gravador de voz ou mesmo o padrão que é pra silenciar o iPhone eu nunca usei muito essa opção de silenciar então pra mim não faz sentido mas você tem até a opção de shortcuts e fazer vários atalhos incluindo o Threads que tem aqui dentro minto, o Matter que tem aqui dentro e com isso você pode conectar a outros dispositivos de casa conectada e controlar, sei lá, a sua caixa de som ou outro dispositivo isso é legal então são muitas possibilidades porém o que não dá pra fazer aqui é dois cliques três cliques então, né? afinal tem que deixar algo pro iPhone 16 Pro Max, né? então ano que vem provavelmente eles trazem mais funções nesse botão típico da Apple, né? mas enfim tem esse botão aqui design eu achei bonito não mudou muita coisa mas mudou tipo, mudou muito mas não mudou nada é aquela coisa que na mão você nota como ele tá diferente botando o lado do iPhone 14 Pro Max ele tá diferente mas o que ele tá mais diferente ao mesmo tempo nem tanto são as câmeras olha que loucura aqui atrás a gente tem um módulo com três câmeras e aqui a gente tem a principal que é de 48 megapixels a grande angular, ultra grande angular que é de 12 e agora nós temos aqui uma periscópica com 5x de zoom óptico mas eu fiquei impressionado que ela vai até 25x de zoom digital e manda bem eles fazem isso criando uma distância entre sensor e lente a imagem ali rebatendo em espelhos e criando assim essa maior distância focal pra entregar uma imagem de 120mm compatível com uma lente de 120mm o resultado é bem bacana a tira foto da gente ali numa distância boa tem que pegar bem longe pra 5x desfoca bem o efeito buquê no fundinho como vocês estão vendo em algumas fotos aí então quando você aumenta na tela esse zoom então eu abro a câmera aqui tô em 5x como tô aqui agora e olha só eu vou abrir aqui 25x vai lá no meu olho olha só o olhão ali e ela estabiliza super bem olha só tô tremendo um monte e tá pegando meu olho gigante na tela bem legal e aí apertou tirou a foto e por aí vai então é assim pessoal tá bem legal e eu vou fazer um comparativo com o S23 Ultra pra mostrar que essa câmera aqui tá fazendo as pessoas considerarem a foto digital como algo o zoom digital como algo acessível porque em alguns casos eu gostei do resultado inclusive à noite comparado com o S23 mas não vou dar spoiler ficou legal cada um ganha num quesito mas tá bacana questão aqui é tem essa câmera de 5x zoom óptico eu gostaria que fosse mais mas a Apple disse 10x não ficaria muito legal eles testaram mas não vai mas saia de 3x que tá só no iPhone 15 Pro então aqui tem a de 5x zoom óptico e a principal também mudou ela continua 48 megapixels mas agora em vez da foto final ser de 12 megapixels unindo 4 pixels em 1 pra captar mais luz ela faz isso ainda combinando essa foto de 12 megapixels com uma de 48 usando fotonic engine pra integrar uma de 24 megapixels resultado pessoal bem bacana as fotos estão legais tô gostando do resultado as fotos captam bastante luz o alcance dinâmico tá bacana as cores ainda não são tão saturadas tão vívidas como as do S23 Ultra mas também vamos parar de falar de S23 Ultra esse comparativo vai vir as fotos estão legais e eu gostei do resultado a Apple fala que você tem 7 câmeras no seu bolso eu até abri aqui pra explicar o que eles querem dizer com isso então você tem aqui a câmera quando você olha bem de pertinho aqui ó você tem aqui 0x5 1x2 e 5x então ele tá dando 4 opções aqui quando na verdade convenhamos você só tem 3 lentes aqui atrás ela faz isso porque ela fala que a câmera principal permite por exemplo aqui ó quando você clica aqui no botão uma vez você consegue fazer aqui outras possibilidades olha só numa vez consegue fazer 24 28 e 35 milímetros são as possibilidades que ele permite aqui na lente então em teoria você consegue fazer com uma lente 4 resultados e isso não é 4 lentes é pra dizer que traz mais flexibilidade como o concorrente que eu já nem vou mais mencionar o nome mas enfim como vocês estão vendo as fotos isso permite realmente mais flexibilidade às vezes você não tem distância e você consegue aqui usando o zoom pegar e conseguir enquadramento melhor e isso é interessante até para os meus vídeos minhas fotos vocês estão vendo fotos em 5x 25x duas as outras diferenças distâncias focais diferentes e eu gostei bastante do resultado apesar de ser um crop do sensor então melhorou bastante em câmera na prática trazendo mais flexibilidade mas o resultado na imagem final é um pouco superior ao iPhone 14 Pro Max eu vou fazer uma review mais detalhada fazer mais testes para dizer o que eu achei na verdade eu gostei da flexibilidade mas nem tanto da evolução em si isso fica aqui marcado então como vocês podem ver tem bastante diferença aqui você continua tendo uma tela muito boa um corpo muito mais resistente você consegue ter um jogo de câmeras mais flexível e importante destacar agora quando você tira uma foto retrato nele você não precisa mais selecionar retrato ele ainda tem aqui o portrait tem o retrato aqui mas você pode tirar uma foto principal normal como eu vim aqui por exemplo enquanto eu gravo esse vídeo e tiro uma selfie porque isso também funciona na câmera principal tiro a foto aqui e quando eu vou na biblioteca testar esta foto e mando em editar ele me dá ali a opção de mexer no F ou seja na distância do enfoque ali que ele vai conseguir pegar desfocando mais o fundo ou o apresentador e isso como vocês estão vendo aí na tela funciona muito bem e permite você não tirar uma moto retrato mas depois na edição conseguir corrigir a coisa ou se o foco saiu errado na edição você consegue botar o foco na pessoa correta isso é bem legal funciona tanto na câmera selfie quanto na câmera principal então está bem resolvido isso já para selfie aqui na frente continua sendo uma câmera de 12 megapixel que está captando mais luz está bem interessante o resultado o HDR também parece que está melhor vocês estão vendo algumas fotos que eu tirei aí esse modo retrato esse modo de alcance dinâmico que você consegue ajustar depois também funciona bem então eu acho que eles conseguiram via software melhorar bastante coisa aqui dentro e claro no coração desse carinha aqui temos um novo processador Saiu Bionic entre o A17 Pro é um chip que traz mais ganho de CPU de GPU mas você precisa a pergunta é essa porque hoje em dia os chips que tem no iPhone 12 Pro Pro Max 13 14 já dão conta de tudo que você precisa fazer claro que tem algumas coisas que no 12 já começa ali dar uma gaguejada não mas uma travadinha de vez em quando principalmente renderização de vídeo coisas mais pesadas mas aqui dentro você já tem um chip overkill basicamente em maioria dos iPhones afinal software e hardware é muito bem otimizado então aqui dentro a gente tem um novo chip que traz 10% de desempenho em CPU e principalmente galera aí que está a grande vantagem em GPU aqui dentro a gente está falando em 20% de desempenho e 8 unidades de processamento para Ray Tracing seja em jogos vai ter imagens mais realistas imagens que saltam mais com reflexos com muito mais qualidade inclusive a ponto de rodar games de console no iPhone já imaginou isso aqui concorrer com Nintendo Switch será que numa tela de 6.7 polegadas fica bom então tudo isso a gente vai descobrir depois que esses jogos começarem a chegar quanto eles vão custar porque certamente serão mais caros e é bem bacana de ver isso talvez imagina no avião você jogando um jogo com alta resolução com a experiência de console enfim nova CPU nova GPU dentro do novo SOC que tem no iPhone 15 Pro Max eu gostei das mudanças que eles fizeram agora continua caro continua difícil essa versão aqui de 512 GB eu paguei aqui nos Estados Unidos R$1.399 no Brasil é mais de R$10.000 então é meio complicado mas lembrando que quem quer pegar agora no lançamento a US Closer nosso parceiro é a melhor opção então para comprar aqui nos Estados Unidos o preço não sai tão diferente do Brasil mas você tem aqui mais agilidade os caras estão em Orlando 10 anos de mercado muito interessante é um redirecionador você vai ter uma suite lá num galpão gigante da US Closer que tem mais de 700 mil clientes uma empresa consolidada e a gente está iniciando essa parceria com eles então a opção por eles é muito interessante eu vou deixar o link na descrição caso você opte por comprar com os caras o Paulo lá é ponta firme tive algumas reuniões com ele a gente se entendeu e eu vi que o trabalho dos caras é sério e só por isso eu estou aqui indicando para vocês US Closer como uma opção para quem quer comprar rápido como eles estão em Orlando o frete para o Brasil pode demorar até um dia é muito rápido mesmo e isso agiliza para quem está louco para meter a mão nesse carinha aqui beleza galera se não é no Brasil deve chegar em breve as pré-vendas já começam agora no final do mês entrega no mês que vem e é isso iPhone 15 Pro Max esse é só mais um overview uma explicação da minha primeira experiência fotos noturnas gostei também como vocês estão vendo eu fui passando algumas fotos gostei da macro câmera no iPhone nunca foi um problema né pessoal e em vídeo ele é um destaque absoluto estou adorando o vídeo dele a estabilização está incrível dessa de 5 vezes também afinal usa um sensor 3D que faz até 10 mil micro ajustes por segundo para entregar uma imagem muito mais estável e está estável para caramba então para quem quer produzir conteúdo isso é um diferencial ainda tem o ProRes que agora com o USB-C permite botar um armazenamento externo gravar ali com log então para edição de cores na pós-produção entregando um HDR bonitinho com o Dolby Vision enfim material de alta qualidade nesse carinha aqui então tem muita coisa legal esse é um vídeo de primeiras impressões vão ter outros e eu fico por aqui já deixa o like aí se curtiu compartilha com os amigos em breve mais vídeos dos lançamentos da Apple direto aqui dos Estados Unidos iPhone 15 Pro Max aqui no Mundo Conectado e aí e aí e aí e aí e aí e aí